Mandelão de malandro, porra! Não peita, respeita! E aí, DJ Aranha? É putaria? Solta pra lança que elas querem te dar, cachorro! Vai brotar aqui na maconha e quer baile de maluqueiro Vai brotar aqui na maconha e quer baile de maluqueiro Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Fumando droca, porra da piranha Fiquei na brisa no meio da transa Enquanto a fumaça subia O pai ia botando na manha Enquanto a fumaça subia O pai ia botando na manha Enquanto a fumaça subia O pai ia botando na manha Fiquei na brisa no meio da transa Enquanto tava o mato subia, o pai ia botando na manha É que nas minas de vermelho a tropa já tacou a rola Hoje eu quero a dia azul que vai ser pau a noite toda Hoje eu quero a dia azul que vai ser pau a noite toda Hoje eu quero a dia azul que vai ser pau a noite toda É hoje sua piranha que eu bagunço a sua escova É hoje sua piranha que eu bagunço a sua escova Vou te deixar pelado e vou te tacar a rola Vou te deixar pelado e vou te tacar a rola 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 Senta aqui, vai Senta aqui, vai Esse é o novo aquecimento, o DJ Arana que tá mandando Vai balançando, balan balançando a porra da checa no piro dos mano Vai balançando, balan balançando a porra da checa no piro dos mano Vai balançando, balan balançando, balan balançando, balan balançando a porra da checa no piro dos mano Vai balançando, balan balançando, balan balançando, balan balançando a porra da checa no piro dos mano Putaria rola soltando, balan balançando, balan balançando, balan balançando... Hoje eu arrasto a Yasmin Esse é o DJ Arana O mais brabo da tropa Mandelão de malandro, porra Não peita, respeita